Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Hum, sabe por que nós estamos aqui hoje? A gente vai aprender uma nova forma de ver as frutas. É isso mesmo! Essas frutas que estão aqui hoje, eu confesso que eu adoro. E tenho certeza que vocês também, porque eu vejo vocês comendo ou na escola. Não é mesmo? E essas frutas, elas são bem comuns nessa época do ano. É uma época mais festiva, a época que o verão está chegando, as temperaturas estão mais quentes. E essas frutas, elas acabam crescendo mais lá na árvore. Por isso que a gente encontra bastante no supermercado, na feira. E eu queria mostrar uma outra forma de a gente comer. A mesma fruta, só que diferente. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, vamos lá! Trouxe aqui, como primeiro exemplo, a uva. Então, a gente tem a uva roxa, essa daqui, que a gente chama de uva in natura. É a frutinha mesmo. E nós temos a uvinha verde. Elas são bem parecidas, mas têm cores diferentes. E, turminha, olha aqui que bacana. Olha lá! Vocês sabiam que isso aqui também é uva? A gente chama de uva passa, pessoal. Ah, Nutri! Então, você está dizendo que essa uvinha aqui virou essa daqui pitica? Sim, é isso mesmo. E a uva verde virou essa uvinha aqui branquinha? Isso mesmo, turma. Na verdade, essas frutas a gente chama de frutas desidratadas. Ou seja, são frutas sem água. E sabe como é que a gente faz isso? Essas frutas, elas ficam expostas ao calor, ao sol, por muito tempo. Uma, duas, três, quatro semanas, um mês ou até mais. E elas vão perdendo toda a água que tem, né? Todo esse suco, ó, vou abrir aqui pra vocês. Todo esse suquinho aqui que elas têm por dentro, elas vão perdendo até ficar dessa forma. Olha que legal! Essa outra fruta aqui é o pêssego. Hum, que delícia! E olha o pêssego aqui também, o que vira. Ele também desidratado. A gente perde toda essa aguinha que tem. Também ele fica exposto ao calor, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. E olha só como é que ele fica por dentro. Né? Perdeu toda a aguinha. Por último aqui, nós temos a ameixa, pessoal. Olha só, apesar dela ser amarelinha por dentro, ela tem o caroço, né? A casca dela é bem escura, bem roxinha. Por isso que ó como ela fica. Uma ameixa preta, né? Ela é bem escura. E a mesma coisa, pessoal. Essa daqui, ela é uma ameixa sem caroço, tá? Então, eles tiram esse carocinho do meio e olha só como ela fica. Legal? Eu também adoro comer. Turminha, essas frutinhas desidratadas, elas também fazem super bem pra nossa saúde. A gente pode levar no lanche da escola, comer em casa, fazer algumas coisas também. Um bolo, um cookie pra colocar essas frutinhas, né? Ou até colocar, às vezes, no arroz, né? Que é bem comum na época do final do ano. E vou contar outra coisa. Essas frutinhas sequinhas, elas são ainda mais docinhas. Então, experimentem que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E descobriram uma nova forma de ter uma nutrição ainda melhor. Espero que vocês tenham aprendido bastante no vídeo de hoje e gostado da nossa super dica. Um beijo e até mais!